Vamos rodar a roleta? Vamos ver se o pessoal vai dar sorte pra mim. Ai, olha! Dinheiro, eu quero um carro, eu quero a Mercedona. Eu quero a Mercedona, meu objetivo é ela, pai. Ó, um Ford GT 2005, o carro é bom, hein? Vamos ver... Ai, ai, não vem roupa não. Não disseram que se comprar as roupas tudo, não aparece roupa mais não, né? Procede? Um Datsun, uma Z4... Eu gostava da Z4 no Need for Speed... Ah, não, velho. O Word, Need for Speed, o Word. Deixa eu ver... Olha, velho, olha, mano. Cadê os carros, velho? Só um minutinho, Ian. Pera aí. Ai, meu Deus. Olha, ganhou o Trueno. Vamos ver agora aqui, menino. Presta atenção. Vamos lá. Não é possível, não é possível. E canto, não é possível que eu não vou... Uma buzina... Se eu não ganhar a Oni, velho, aqui pela madrugada, hein? Olha, a MC12 Corsa deve ser muito bom na S2. Hum... Pera aí, pera aí, menino. Vamos ver aqui o próximo. Ah... Olha um Lexus ali, cara. Tem muito carro top aqui, hein? Meu Deus, eu tô... Para a roleta antes, Antamor. Não, tem que ter a suspense. Ganhei uma Ferrari aqui. Ah, não. Eu vi um vestido ali, cara. Não é possível. Olha, ganhei um Huniga. Ah, eu acho que eu tenho aquele ali. Não tem não, Grupo A. Ah, não. Grupo A não tem, não. Vamos ver. Aqui tem muita coisa de ouro, ó. 300 mil. Vai. Ganhei um... Pelo menos eu não tenho esses carros, né? Qualquer carro que vem... É nóis. Vamos aqui ver... Um Mini. Vamos ver aqui. Vai. 41. Uh! Ah, agora sim. Agora eu ganhei um carro legal. Agora eu ganhei um carro legal, hein? Fiquei sabendo que esse carro é muito bom. Vamos ver, vamos ver. RWDS2, né? Tô ligado. Panamera, um Subaru 2015. Eu não tenho, né? Os carros que eu não tenho é lucro. Que... Vestido, pô. Um vestido. Dá, não. Não, vamos lá. Ó, um Golfão eu quero. Golfão eu quero. Ih, rapaz. Eu vi um carro de São Forças ali, ó. Ah, meu Deus. Olha, olha que carro é esse? Aumento de habilidade de Drift. É um carro de Drift, ó. Legal. Vamos ver... Olha que sapato brega, véi. Que... Que isso, cara? Pelo amor de Deus, cara. Hum... Ah, o Nômade talvez pode ser bom na classe A Rally, né? Olha. Apareceu uma Mercedes-Benz ali, pô. Não, não. Tá fraco. Tá fraco aqui, Gerson. Ah, 200 mil. Mano, outro tênis da Olímpicos, cara. Meu Deus do céu. Não tem sorte com esse trem, não, véi. Corvetão 2002 é bom. É. Ai, vamos ver, vamos ver. Dinheiro, Z4. Aquele ali nunca tancou. Desde o Horizon 3. Vamos, vamos, vamos. 50 mil. RS500. Ai, ai. Eu vou, olha... Ah, eu vi o vídeo do John John Song. Muito bacana. Dinheiro. Ai, ai. Nova. Não tem nova FE mais, né? Pô, só ganhei um carro assim que eu fiquei impressionado. Cadê? Olha. Huracan performante. Semi-pista. Eu acho que não tá tancando aqui, não. Vou testar depois, mas eu acho que performante não vai tancar, não. Já testei uns dois semi-pista aí, não tancou, não. Boa noite, Gerson. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que eu ganhei de novo aquele carro ali. Cara, eu vou vender esse carro porque eu acho que ele não é raro, não, né? Vamos lá. Beleza. Dá uma olhada aí pra nós. Boa. Ah, vamos ver aqui. Foi a Mercedes, né? A Mercedes, né? A Mercedes, que ela lá eu queria. Pô, olha ela de novo ali. Apareceu ali, ó. Ah, não, não. Só dinheiro. Vamos ver aqui. Valeu, Gerson. Bozina. Olha, tem um Bugatti ali. Ah, meu. Oh, ganhei acerto. Olha. Vou vender por 20 milhões. Ha, ha, ha. Boa. Vou vender esse aqui. Ah, adicionar a oficina. Uh, ha, 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 ha. Meu Deus. Deixa eu ver. Eu quero mais. Nossa, cara. Quase. Vamos ver aqui. Ah. Nada de bom. 320 mil só. Ah. É, só carro normal. Olha, apareceu ela de novo ali. Apareceu ela de novo ali. Uh, quatro. É, esse tênis é até que é estiloso. Gostei. Vamos ver aqui. Tênis podre. Original ZRWD. Ganhei esse Ford de novo, cara. Esse Transit. Vender. Meu Deus. Vamos, vamos. Vamos. Não. Véio, tem que ganhar mais alguma coisinha legal aí, pô. Olha lá o Pagani. Ah, outro vestido. Pelo amor de... Pô. Pelo amor. Eu vou falar mais nada. Deixa eu ver. Me alegre, Forza. Me alegre, me alegre, me alegre. Nova. Olha um Porsche. Eu gosto de Porsche. Vamos lá. Olha aquele carro ali, véi. 300 mil. Esse Dodge é bonito, cara. Nossa. Vamos lá. 250. Só dinheiro. Ó, apareceu uma Ferrari ali, pô. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Nossa Senhora. Vende isso aí, pelo amor de Deus. Ó, vi uns carros de São Forza ali, hein. Deixa eu ver agora. Ah, meu Deus. Uma Ferrari Dino. Sério? O pessoal tá testando os carros tudo aí, pô. Só tô zoando aqui com a galera. Só dinheiro. Só tô fazendo os... Olha, eu vi um disco ali. Eu vi um disco ali. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai. Olha. Ah, mas Tycoon. Ganho Tycoon toda hora. Ganho Tycoon. Vamos lá. Runigan. Runigan não. Ford, né? RS200. De novo esse carro, menino. Meu Deus do céu. Ih. Se você pegar um carro repetido, tem a opção de você vender ele aqui. Olha, eu vi uma McLaren. McLaren não. Uma GT1 ali. Olha, um Jaguar. Será que é bom? Ah, deixa eu ver. Gente, se aparecer um carro repetido aqui que você tem na garagem, ele pergunta se você quer vender o carro. É só aqui, tá? Só na roleta. Tô na F1. Olha, um DB11, velho. Que top. Eu gosto. Olha, tá vendo? Se eu tenho um carro na garagem, eu posso vender. Esse aqui é Desfuso Horizon 4, gente. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. 60, velho. Nossa. Carro normal. Só carro normal. Sapatim. Ave Maria, velho. Deixa eu ver. Olha, o Peugeotzinho. Massa. Não, é sapato. Ó, ganhei de... Ah, esse carro eu ganhei, pô. Será que é? Eu vou deixar ele na garagem? Não vou vender, não. Porque, às vezes, esse carro é caro, né? Vou adicionar a oficina. Meu Deus. Esse aqui tá virando piada já. Muquinha, na minha esquizofrenia, eu penso que o jogo me tropa. Por isso, eu aperto antes de terminar. Zaneotiamente, às vezes, deixo concluir. Hum, eu vou até o final. Ganhei o tal da buzina, o Ololô. Ololô. Ah, eu deixo o trem pra dar aquela suspense. Dois carros que eu já tenho na garagem. Dois carros que eu tenho na garagem. 60 roletas. Não vou ganhar a Mercedes, cara. Meu Deus do céu, moço. Não vou ganhar a Mercedes? Não acredito nisso, não, velho. Cadê? Puts, grila. Não vou ganhar a bicha. Será que ela tem no leilão? Assim, deve estar um olho da cara, né? Não vou nem olhar. Ford, Fiesta. Ó, ganhou 200 GT ali, ó. Vamos lá. Acho que eu tenho aquele carro ali. Não tem, não. Vai. Vai-te embora, tamo junto. Ganhei um Jeep, 200 conto. E esse carro aqui, feio. Olha, ganhou o... Ganhou o 200. Ah, aquele ali eu já tenho, né? O 300. Sai da roleta e entra de novo que ela vem. Sério? Vou sair. Deixa eu vender esse carro aqui. Vamos. Caraca. Será? Menino, não fala um trem desse pra mim, não. É sério? Beleza, bro. Eu ganhei um óculos de mímico, né? Os mímicos que usam aqueles óculos ali. Ou a galera que curte um MPB. Não curto, né? Ganhei um Fusca Baja, né? Ó, ganhei um Twin Meal. Vou vender esse Twin Meal aí, ó. Vamos ver o próximo aqui. Ah, Marinha. Calça jeans de tiozão. Bora. Rapaz, acho que não deu certo, não. Pinjones. Tamo junto. O óculos do casa grande, né, véi? Meu Deus. Os caras é rasgado, meu, véi. Deixa eu vender. Nunca fala chiclete. É chiclete. Você achou o que que eu ia falar? Pô. Caraca, o óculos do casa grande foi de lascar. Aumento de créditos. Ó, esse aqui dá aumento de créditos. Eu tenho um D. Eu vou deixar aqui, pô. Vou vender. Deixar na garagem. Pô. Um chapéu de boi, né? De corno. Vamos ver aqui. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Meu Deus do céu. Falta 40, pô. Vai, pão 2013. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Beleza. Vamos ver mais. Olha, tem uma... Tem uma sexta-elemento ali diferente. Sem ser de São Forças. Eu queria ela. Ah, eu não vou sair daqui mais, não. Isso aqui é qual? O 2015. Eu não vou sair daqui mais, não. Eu acho que isso aí é meme. Isso aí, ó. De sair e voltar. Ó, ganha a Ferrari pista. Ganhei uma Ferrari pista. Tem muito carro legal pra fazer depois. Não. Tá acabando e não vai vir a ONI. Júnior. Muito obrigado, Júnior, pelo Prime. Comprar a ONI custa 2 milhões? Aí eu compro. Dependendo do tanto de dinheiro que eu ganhar aqui. Eu compro. Olha, parece que eu vi ela ali, cara. Meu Deus. Ah, não. Muito obrigado, Juan. Vamos lá. Eu vou procurar ela no leilão. Ó, o Buick ali. Buick é bom, hein. Ó, se eu ganhar a Mercedona lá de novo, eu vou vender ela, hein. Ei, rapaz. Olha, uma M3 2005. Olha, aquela 190 ali. É bonita também. Ah, eu já tenho. Vou vender, então. 16 mil. Nossa, barata, hein. Vender, eu já tenho. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Meu Deus. Beleza. Pô, tá acabando, cara. Tá acabando, pô. Tá acabando. Tá acabando e não tancou ainda. Vé, se eu não ganhar esse carro aqui, má. Se eu não ganhar na... Na... Na roleta, essa Mercedes... Ou o meu Porsche, né. A GT2 lá, que disseram que eu ia ganhar. Não ganhei nada. Ganhei um... Um Bronco antigo, né. Eu não sei. Ah, ele ganhou um Jeep. Eu acho que esse Jeep eu já tenho. Já ganhei ele uma vez. Vamos ver. De novo. Olha, eu ganhei um Porsche. Um GT3. Ah, isso sim, pô. Ah. Porsche é sempre bom. Ah... Olha, um Runiga. Um Runiga é massa. Runiga é massa. Disseram que tá andando muito bem. Ahn... Ahn... Vende. Esse aqui eu já tenho. Ahn... Ah, meu Deus. Dinheiro. Pô, a GT1, rapaz, é raridade aqui, hein. Ih, eu vi a McLaren ali. A 720. Um Lexus. Tá bom. Olha, olha o Valhalla. Fernando Valhalla. Ahn... Na bermudinha, cara. Vou fazer a turnagem do GT3. A gente pode fazer depois, né. Ahn... Ahn... Uh... Uh... Deixa de ser egoísta. Envia de presente os caros, seu pão duro. Obrigado, Stance. Nossa, eu ganhei a braba. Eu falei que eu ia ganhar. Ahn... Eu não falei que eu ia ganhar? Ahn... Manda mais um aí. Manda mais um aí pra nós botar pra bagaça. Olha, Vulcan, Vul... Ahn... Falta 14. Já faz a turnagem, Muquinha. Bora, bora, bora. Menino, nós não vamos correr, não. Já tem quase três horas de live. Sua mão, a Oni vai ser manca. Cá, 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 cá. Hum... Vamos ver, então. Eu não quero roupa. Agora eu tô feliz. Eu ganhei a minha Oni. Ih, olha ali aquele carro. Que diabo é aquele ali? Nissan RR? Ih, deve capotar. Olha que esse carro é igual capota Lux. Um Ford GT 1970, né? Falta 10. Falta 10. Vamos ver aqui se aparece alguma coisa. Esse eu já tenho. Os dois eu já tenho, eu acho. Tem, não. Olha, de novo ali. Ah... Ah, não. Não vai dar, não. Ah, eu ganhei de novo aquele carro ali. Aumenta, impulso e aumenta habilidade. Vou vender. Ah, vou deixar aí, né? Vai que, né? Vai, 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 vai. Mano, que sorte, cara. Que sorte que eu dei. Espera aí, velho. Ah, esse aqui eu já ganhei. Ah... Uh... Olha, esse... Esse Camara aí pode ser bom. Ah... Uh... Ixi, vou vender. Vou vender 20 milhão. Uh... Adicionar a oficina. Vender. Uh... Ih, falta 3. Falta 3. Queria agradecer o carinha do chat que esqueci o nome. Que me ajudou com as placas. Consegui pegar as 3 que estava bugada. Pronto. Que bom que você conseguiu. Ação Marte DB5. Carro raro, hein? Vamos ver... Uh... Veneno. Veneno. A última. A última. Acabou? Tem mais uma. Tem mais uma. Vamos, vamos. Uh, uh... Ah... Muito bom. Gostei. Quanto de dinheiro? 21 milhão? Nossa, velho. Bonito esse carro, hein? Nossa, que chique. Que legal. Ah, eu sabia que eu ia ganhar esse carro. Sabia. Eu sabia nada. Que legal. Quanto de dinheiro. dat hydro. Despreident. Um. Um. To Fame. Do.